Olá, jovens de Trisidela! Sou o Dásio Valle e conto com vocês para juntos estarmos na Balada da Juventude 15, que será nesta sexta-feira, às 19h15. Será, portanto, em frente ao nosso Comitê Central, no Cuscuz. Vamos lá, Juventude 15, fazermos a maior balada que a juventude trisidelense já viu. É 15! 15!